Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal no GUDU Oficial Se você ainda não é inscrito no canal, vá lá no youtube.com.br e se inscreva E se você ainda não curtiu minha página no facebook.com.br, vá lá e curta minha página Também você poderá me seguir aí no twitter, que é arroba gudu underline oficial E no instagram, gudu oficial Galera, eu vou falar hoje aqui sobre um bug um pouquinho chato, vou até deixar já carregando aqui o game O que aconteceu, e vou fazer um comentário sobre a sensibilidade do mouse O que que acontece galera, enquanto ela tá abrindo aqui o jogo Eu percebi que a sensibilidade do mouse dentro do próprio game tava um pouco bugada Aí eu fiz umas procuras aí, e descobri que você precisa criar um arquivo de configuração Chamado CFG, tá? Esse arquivo de configuração, ele pode ser configurado Vocês tão vendo aqui que o meu mouse, cara, tá mexendo agora igualzinho ao mouse do meu Windows Por que que acontece isso? É porque eu fiz uma configuração aqui no painel de controle, tá? Mas eu vou mostrar isso mais pra frente, dentro do jogo, só vou deixar aqui já aberto pra mostrar pra vocês Que eu tive que ir no Windows E eu achei isso em um vídeo em inglês, tá? Que era pra você selecionar essa parte do meio aqui e tirar essa opção aqui de aprimorar ponteiro Né? Aí, só que acabou ficando meio estranho quando eu mexia o mouse aqui no... Ele parecia um pouco lento já nessa tela aqui Então o que que eu fiz? Eu só voltei o mouse aqui pro meio e coloquei o aprimorar o movimento do mouse E cara, ficou muito bom, cara Sério, parece que eu tô mexendo no próprio Windows, assim, sabe? É, outra coisa que eu também fiz pra isso é um CFG Que eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu achei também disponível no próprio... Na própria internet, assim, sabe? Então eu achei bem legal, assim Acho que é aqui, ó, nesse site aqui Que eu vou deixar o link na descrição pra vocês saberem pra que que serve, tá? As configurações do CFG, ok? Então eu vou deixar pra vocês aí esse link aqui Pra vocês saberem tudo o que que faz os comandos aqui, né? Pra você customizar E daí eu vou mostrar o meu, como que eu acabei deixando Eu achei bem legal isso daqui, né? Mas antes de mostrar isso daí Eu vou mostrar pra vocês aqui um bug que tem no hangar, tá? Outra coisa, dentro do próprio jogo Você consegue modificar a sensibilidade do mouse Só que parece que depois que eu coloquei o arquivo CFG ali Ficou bem melhor, tá? A configuração do que mexer aqui por dentro do próprio jogo Então eu achei isso um pouco meio bugado, assim, também, entendeu? Por isso que eu vou fazer meio que aqui no mesmo vídeo, tá? É um bug, é bem chatinho, na verdade Deixa eu ver se tá gravando na tela Ah, beleza É que daí eu tive que deixar em modo Windows pra gravar aqui Mas quando eu for gravar as gameplays de verdade Aí eu vou mostrar pra vocês Já deixa eu ir adiantando aqui também pra vocês O arquivo Porque o que que acontece? Eu tenho que abrir esse arquivo aqui Ou criar um arquivo no bloco de notas, tá? Mas daí eu já vou mostrar pra vocês como é que cria Então eu deixei a configuração bem simples, assim, bem básica, né? Coloquei a aceleração do mouse aqui em 0.5 E deixei tudo desse jeito aqui, tá? Então vocês podem pausar o vídeo agora E digitar na mão Porque eu não sei se eu vou acabar deixando isso daí pra vocês Na descrição do vídeo ou no comentário desse vídeo, beleza? Então se não tiver, vocês copiem aí E vocês se virem, tá? Aqui vamos pro jogo Bom, aí o que que acontece? Aqui eu já consigo virar a câmera Com a sensibilidade do meu mouse, assim Então, cara, ficou muito bacana, assim Ficou bem... Tipo, eu movimento meu mouse e já vira Porque eu tô acostumado com o BF4 também É... Vou mostrar pra vocês aqui a mira, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui uma mira azul Bem no meio da tela, assim, bem fraquinho Tem esses pontos no chão Eu só não entendi porque que o jogo não salva Eu coloquei aqui um... Uma case de troféu E tem que dar dois cliques bem rápido Aí até nas opções, se vocês perceberem na tela Acho que vocês não vão conseguir ver Mas tem um pontinho e dois círculos Até esse daqui, cara, fica um pouquinho lento aqui Pra selecionar dentro do próprio jogo Só que dentro do jogo Como eu tô rodando a 10 FPS Porque o jogo tá mal otimizado Mas eu vou fazer um vídeo só de configurações Vou mostrar pra vocês o bug ali Tá bem rapidinho No hangar Eu entro aqui, ó Abre a porta normal E a outra porta abre normal Aqui, né Você vai apertar F Pra interagir E vai ter pra mim ir pra Arena Corp Ou pra Crusader, né Eu não fui lá e não mexi em nada Não quis fazer teste Porque eu vou fazer vídeo específico pra isso Nessa porta aqui, ó Se eu andar Vou até apertar F4 Se eu começar a andar aqui, ó Tipo, ó lá Cara, cai pra fora, entendeu? Aí como eles percebem que tá no espaço Eles já ativam a mochilinha Só que, tipo, eu não consigo mais fazer nada Eu posso girar o personagem Só que no caso ele gira o cenário E eu não consigo, cara Mais me aproximar, entendeu? Eu só consigo ter uma leve noção Se eu tô me aproximando com o W Ou com o S Ou com a barra de espaço Tipo, é um bug bem ridículo, né, velho? Você cai pra fora da plataforma Então eu tenho que tomar cuidado com as paredes Ó, aí eu bati aqui em alguma coisa Só que ele não volta, tá? É bem estranho Ó, daí eu tô debaixo da plataforma Dependendo do campo de visão aqui Que eu vá me aproximar Ó, daí ele buga e desbuga É bem bizarro, cara, na verdade, isso daqui Vamos ver se eu consigo ir pro lado aqui andando Não tô mexendo no mouse, tá parado Eu só tô apertando o A Tipo, eu tô debaixo do hangar, cara Olha que bizarro É engraçado, na verdade, mas Como tá em alfa, cara Eu acho que o jogo segue muito disso Aí você fala, cara, como é que você faz agora pra Né, eu fui pro limbo aqui Como é que você faz pra voltar pro hangar através daqui? Cara, não tem como voltar O que você tem que fazer é voltar aqui no sair para o menu, né Exit do menu E dá um yes aqui, tá Até dá um lag dentro do jogo, cara É... por causa... Ó, o mouse, quando tá em 50 fps, cara Ele funciona muito bem aqui, ó Sério, ele funciona muito bem aqui quando tá em 50 fps Né, o mouse aqui se movimenta Tá, então era esse bugzinho que eu queria mostrar pra vocês Aqui eu tava usando nessa configuração aqui Mas eu percebi que ficou um pouco rápido demais Né, e acabou não... Acabou fugindo um pouco Até a questão que tem alguns mouses É... que tem DPI Tá, o que que acontece? É... ah, eu vou aumentar aí a sensibilidade Cara, você pode tentar Mas no meu, o seu aumento aqui, ó Aqui já tá pro 3, ó Ele fica grande Aqui tá no 4, ó Eu só movimento um pouquinho, cara Eu vou fazer uma movimentação mais brusca Aqui tá lento E aqui tá na configuração normal Mas às vezes pra acertar Eu venho pro Windows aqui Dá uma verificada aqui se tá correndo normal Né E aqui tá muito rápido Muito lento Aqui tá na... na ideal Eu não sei porque Meu mouse não tem esse software Mas você também pode tentar mudar aqui, ó Em Ctrl Options Você clica aqui em menos E você vai perceber que tem aqui, ó A sensibilidade de... de curvas do mouse, tá Aqui no caso A pé Você só vai clicar aqui, ó Se você quiser alguma coisa mais configurável Assim, você, né Clica aqui e vai diminuindo e aumentando, tá É... eu deixei tudo Na verdade veio o padrão aqui Tudo 1 Né Aí você vai rolando pra baixo Aqui você vai vendo outras configurações É bem interessante Porque isso daqui mexe com a aceleração do mouse E a aceleração do mouse em si, ó Eu deixei 0,50 Porque eu tentei deixar na 0 Ficou ruim Daí tentei deixar na 1 Ficou muito sensível Eu achei aqui 0,50 E esse mouse smoothing É... o que que acontece? Quando você mexe nele assim É... ele... Ele vira mais lento Sabe? Tipo, ele dá um efeito de que você realmente tá virando E não... e não dá aquele... Aquela virada no personagem Ou na câmera É... de uma vez só Entendeu? Então assim, você pode pensar Ah, é... como assim? Não entendi Sabe quando você vira Quer ver? Eu vou entrar no hangar de novo aqui Eu vou mostrar pra vocês Quando você vira a câmera Ele já... Digamos, dá um pulo Assim, pra visão E quando você coloca e ativa esse smoothing Ele simplesmente vai indo lentamente A visão da câmera Como se você estivesse num slow motion Assim, sabe? Então o smoothing é pra suavidade É... o que eu posso comparar É como aquela câmera do... Quem jogou CS aí, Counter Strike Sabe do que eu tô falando Que é a câmera aí de uma vez só Sabe? Você já virou Já... já renderizou naquele quadro E... Então é isso que é a questão do smoothing Eu tirei Né? Tentei testar ali 0.5 O 1 até 0.3 Mas eu não... não gostei Porque ele vai indo muito lento Assim, daí parece que a sensibilidade do mouse Tá meio... Meio bugada Assim, sabe? Ah... e outra coisa também Pra aparecer a nave no hangar É... eu não sabia como é que fazia Né? Aí o que que aconteceu? É... você tem que saber Sair de perto Quando você clicar nela No chãozinho Tá? A minha nave Ela tá aqui, né? Ah... já tá carregada Aqui e tudo mais Agora eu vou tentar Carregar É... ela no outro X aqui Porque esse hangar aqui Se eu não me engano Cabe duas ou três naves Aí tem esse X no chão aqui, ó Se dá dois cliques nele Daí ele vai abrir o menu Aí você vai achar aqui um negócio Que é um ponto branco Tipo uma mini mira Que a sensibilidade dessa mini mira Tá meio ruim também, tá? Mas é porque eu tô ali Tipo tá em 10 FPS Só que daí, ó Não aparece a nave Aí você vai indo pra trás Ou pra frente Ó... Daí ela surge do nada Entendeu? Ela saiu daqui E apareceu Aí eu falei Cara, eu tô querendo saber Minha nave Onde é que tá e tal E tá bugada, né? Por que que serve isso? Pra você geralmente Vim no hangar E fazer a atualização É... De armas Ó, ela sumiu de lá E agora eu vou indo pra trás Ó, pum Do nada ela aparece Cara, é muito engraçado Tá ligado? Aí pra fazer a atualização de nave Eu vou fazer um vídeo específico disso Porque eu não fiz nenhuma atualização ainda Então eu não cheguei a mexer Não cheguei a conhecer Essa questão do vídeo Mas dá pra você Remover aqui, né? Tipo Remove os dois aqui E depois se você quiser equipar Já era Vamos ver se ele saiu dele Mas bom Eu vou fazer um vídeo específico pra isso Não vou falar disso agora Como que faz pra Pra remover Deixar sem arma Ou É... Deixar com arma e tudo mais, né? Porque Enfim Beleza? Mas é isso por enquanto Obrigado se você assistiu o vídeo até aqui E eu vou nessa É... Infelizmente Pro meu hangar aqui tá bugado É outra questão também, galera Quando você vem aqui Aperta Ask Você vem pro menu Você vai vir em opções E tem a parte do gráfico O pessoal falou assim Que não adianta você Colocar aqui pra configuração Mínima Tá? Você pode até tentar colocar aqui Em low Ele vai tentar diminuir a configuração Só que teu FPS não aumenta Porque o jogo não encontra É... A qualidade LoL Entendeu? Por mais que você mude aqui Realmente não funciona Entendeu? Vocês podem até ver Ó... Não diminui FPS nem nada Continua igual Continua no Ultra Porque o jogo Ele... É... Tá sendo... Mal renderizado Mal otimizado Na verdade Mal renderizado Então ele não tem Essas configurações No arquivo ainda É bizarro Mas infelizmente Você vai ter que jogar tudo No velho ride E rezar pro FPS aumentar Como eu vou ter um computador Um pouquinho mais potente E eu tô gravando do notebook E tal Que eu não queria até fazer Essa questão Então eu tô aí sofrendo com FPS E até a sensibilidade do mouse Aqui ficar bem ruim Assim sabe Mas eu já consegui ajeitar Com base lá nos 50 FPS Da tela de entrada Aqui eu não vou nem andar muito Porque senão vai bugar Qualquer parede que você chegue Muito perto no hangar Ou até dentro de algumas cidades Aí Você pode tentar andar É F4 Mas eu vou falar de comandos E de controles depois Tá É... A princípio galera É isso O pulo aqui Aperta O ctrl Ele se abaixa Assim E se eu não me engano Acho que ctrl O ctrl x Ele deita É interessante né É bem simulador mesmo E se você apertar o z Ele libera a câmera Aqui ó Tá Mas enfim É isso Dá pra deixar bem mais distante Só que daí O que que acontece Se você aperta o z de novo Ele trava teu personagem Daí tipo Você Você simplesmente vai ficar com essa câmera aqui Pra digamos Ah eu quero deixar uma personagem Quero ver o que que acontece Se tiver uma parede Por exemplo né Tipo as vezes você tá fazendo alguma missão E você Que é uma quina Mas eu vou falar isso em Em outros jogos e tal E se você apertar F4 Essa primeira pessoa O zoom Não acontece Não faz nada Aí pra O personagem ficar de P de novo Aí você aperta ali O ctrl z E daí o personagem fica assim Mas eu vou falar de comandos Mais à frente Então é uma questão de fuçar mesmo E por aí vai Beleza Então é isso galera Se você gostou do vídeo Curta Compartilha aí Esse bug meio louco E essa configuração do mouse Eu sei que acabou ficando Os dois Porque Eu ia fazer um vídeo de dois minutos Só pra falar Ah galera A sensibilidade do mouse E você faz assim e assim E eu vou deixar os links aí também Pra Pra vocês Tá Eu vou deixar os links aí Pra vocês Se caso vocês queiram Alguma coisa extra aí Na 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 questão do 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 mouse E o dos comandos Das configurações Beleza Eu não sei pra onde Que eu tenho que olhar Aqui pra Eu sei que eu tenho Algum lugar aqui Cara Que eu tenho que olhar Pra descer Uma rampinha Mas eu não vou lembrar agora Aqui ó Aproximar dessa parte aqui Isso mesmo Tem um lugar aqui Que tem Pra abrir aqui Isso que é aqui Essa parte assim Eu achei um pouco ruim Sabe Você ficar procurando Aonde que Aonde que desce a escada Como é que faz Pra entrar na nave Porque É difícil cara Sério Eu achei assim Bem chato Você tem que tentar Achar E ver onde é que entra Ó Você tem que tá bem Nessa direção aqui E sei lá Quantos metros Aqui ó Sei que tá longe Que é do negócio Só que daí ó Aqui não funciona Não funciona Aí você vai Um pouquinho pra trás Daí ó Eu tô exatamente Onde eu tava Agora há pouco E tipo não funciona Ó Agora foi Bizarro né Daí ele abre Nessa nave aqui Que é a 300i Ele abre de um lado E meio que eu achei na cagada Mas é assim Você vai indo Vai andando Porque ele tem uma Uma direção certa A escada Podia descer Vamos ver Ó Eu não consigo subir direto Também ó Tem mais isso Eu tenho que digamos Apertar de novo Pra daí subir Se eu quiser só subir Assim ó Não funciona Ele meio que bug Deveria ter né Uma opção assim Tipo você tá perto da escada Que nem no BF4 Então isso é outro bug Que eles não arrumaram ainda Se eu quiser usar ali ó Eu tenho que clicar Daí ele vai lá Sozinho Correndo Que nem uma coisa louca Entra abaixado na nave Olha Cabe mais 5 pessoas Aqui dentro dessa nave Tudo em pé aqui Ou tudo deitado Em cima do outro Que nem os malucos Como tá em 10 FPS Cara E eu tô jogando notebook Eu não sei se isso daqui Vai ficar bom Pra mim Acabar jogando né Pode tá entrando na nave O F4 aqui Já não funciona Não consigo olhar O painel Apertei o Z aqui É o Z funciona normal Beleza Aperte o Z pra liberar aqui Os motores Ah já travou aqui Sei lá o que aconteceu Apertei o botão pra atirar E não Travou minha cabeça Bom Enfim Aperte o Z de novo Vamos ver A nave não vai pra frente Não vai pra trás Não sobe Acho Acho que quando ela tá Enquanto ela tá no hangar Nada funciona Só serve pra você Entrar mesmo Deveria né Dar uns bailes aqui Explodir a nave ali né Aí pra sair dela É boa pergunta Não sei como é que eu saio da nave Vamos ver Ctrl F Ah eu tô na câmera né Beleza Aperto o F de volta Quero sair Ah tô preso Tô preso Ctrl F Alt F Shift F Barra de espaço F Alt barra de espaço Ctrl barra de espaço Então eu fiquei preso na nave Eu quero sair da nave Eu quero sair da nave Bom Não sei Eu sei que tem aqui Alguns códigos Já é outro bug Que eu achei aqui Sem querer Eu sei que tem a questão Aqui das key bins Aí assim Você pode clicar ali Na opção O F Landing target Lock on Quantum driver HD confirm Ixi Cycle Não sei o que é O G faz Tá tudo em inglês Então Pra mim Algo em inglês Assim é bem ruim Na verdade Mas enfim Agora eu não sei sair da nave Roll left O Q faz alguma coisa O tab faz Scan Console Aqui ó Incrementa Poder de arma Escudo Força nos escudos Todas as armas O 4 Apertando 4 Todos os escudos É o 5 Então tem um negócio Aqui no painel Mas eu vou ter que ver Pra que que serve Entrei na nave Não sei sair da nave Aí tem que ver Os menuzinhos Assim ó Sabe Pra mim poder Ver o que te dá Tem até Você dar double tap Long hold Tap then hold Você apertar duas vezes E segurar É 1, 2, 3 Ó Exit Sit Sair Vamos ver se Se é isso mesmo Deixar o F apertado Vamos ver se ele sai Ah Tem que deixar o F apertado Ó Que bonito Daí ele fez alguma coisa E tá saindo da nave Ah Muito bom É só deixar o F apertado Ou apertar o F duas vezes Né Vamos ver Aperta o F Opa Beleza Tem que chegar Aperta o F uma vez Ele senta Mas eu vou tentar Treinar mais sobre os comandos Depois Cara o jogo é muito bonito Só que é muito pesado Aí beleza Ele tá ali na nave Beleza Tranquilo Aí se eu segurar só o F Ah é só deixar o F apertado Beleza Bom galera Era isso Se você gostou Curta e compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E falou É um joguinho Como é Como é um jogo Simulação Cara Ele é bem difícil Assim E ainda mais em 10 FPS Aqui Espero que lá não Opa Bugou já Vamos ver se eu consigo desbugar Aqui Beleza Beleza Pra usar as coisas Também é o F Já me jogo ali Não dá pra morrer Então Fazer o que Essa nave só tem uma entrada Não sei como é que faz Pra colocar a arma nela Por aqui É claro Eu não tenho nenhuma arma Então Aqui a power plant Eu não consigo nem tirar As coisas dela Que legal Ficou bem Uma luz do inferno Na minha cara Como é que eu vou Abrir o menu Com essa luz Aqui por exemplo Eu não sei se eu consigo Remover Mas ele diz aqui Só cliquei E eu queria só Remover Na verdade Mas eu não sei Como é que faz Pra remover Ou pra instalar Outras coisas Eu vou descobrir ainda Aí você clica Aí você clica ali E já era Será que deu boa Eu não sei Eu não sei Se dá pra mexer Aqui Ou fazer Quando você Não tem outros Mas é que diz Motor de pulo Motor de pulo Só tem os dois Do mesmo nome Star hurt E aqui Tipo retirar Não dá Entendeu Se você quiser Retirar alguma coisa Da tua nave Não funciona Ó Remover Beleza Remover Até o próximo E fui